Maregador Vou tentar fazer Bela flor A pauta diz Gêmea flor Que cresceu Bela flor A pauta diz Gêmea flor Que cresceu E dança A linda flor Girando por aí Sonhando com amor Sendo amor de flor Qualquer vida A cor que é No sonho A cor que vem Sendo amor de flor Que encanta Colora e faz ver Bela flor A pauta diz Gêmea flor Que cresceu Bela flor A pauta diz Gêmea flor Que cresceu Gêmea flor Gêmea flor Gêmea flor Bela flor A pauta diz Gêmea flor Que cresceu Gêmea flor Bela flor A pauta diz Gêmea flor Gêmea flor Gêmea flor Que cresceu Gêmea flor